Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. No auge de sua vida aos 39 anos tem um fim triste, considerado uma pessoa querida. Dono de casa de eventos e um dos mortos em acidente com carros de luxo em SP Fábio Matar Pupi estava em BMW com mais três amigos na madrugada desta sexta-feira, 3, quando se chocou com Aldi na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo. Carro bateu em poste e pegou fogo. Empresário Fábio Matar Pupi, uma das vítimas que morreu carbonizada em um acidente de carro na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 3, era sócio do espaço de eventos de luxo Casa Petra e do estúdio de cenografia e design 1 a 18. As empresas lamentaram a morte de Pupi pelas redes sociais. É assim que sempre lembraremos de você, arroba Fabio Matar Pupi, com um sorriso no rosto, com bom humor inigualável, muito bom gosto e criatividade, e um coração gigante. Agradecemos a todas as mensagens de conforto recebidas até agora, e elas só demonstram o quanto ele sempre foi iluminado e querido por todos ao seu redor. Sentiremos muito a sua falta, Fabio, diz o poste da Casa Petra. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.